Está na hora das meninas entre 9 e 13 anos tomarem a segunda dose da vacina contra o vírus HPV. É a melhor forma de prevenir o câncer de colo do útero, que atinge 15 mil mulheres no Brasil a cada ano. Como diz a campanha do Ministério da Saúde, proteção para menina é garantia de saúde para mulher. A vacinação é de graça nos postos de saúde e é importante que as garotas tomem as três doses indicadas, porque uma dose só não protege contra o vírus. O problema é que na campanha do ano passado, 13 em cada 10 adolescentes vacinadas em São Paulo não voltaram para tomar a segunda dose. Sara tem 9 anos e veio com o pai tomar a segunda dose da vacina contra o HPV. Ela faz parte de um grupo formado por cerca de 5 milhões de meninas entre 9 e 13 anos que devem receber a vacina ainda este ano. Ela venceu o medo da agulha porque sabe da importância desse gesto. Falaram assim que tinha que tomar porque senão ia dar câncer. Desde março de 2014, o SUS oferece em toda a rede pública a vacina quadrivalente que protege contra quatro subtipos do HPV. O vírus é o principal causador do câncer do colo do útero, que é a terceira doença que mais mata mulheres no Brasil. Esse primeiro passo para a prevenção do HPV é a vacina. Quando ela estiver já na idade de adolescência, adulta, aí sim ela vai começar o acompanhamento ginecológico, exames preventivos. Esse passo é considerado o passo inicial da prevenção do HPV. Tomar apenas uma dose não protege contra o vírus. Por isso é preciso atenção ao calendário. Depois da campanha nacional de abril, neste mês o país volta a se mobilizar. A Sara já sabe o que tem que fazer. Tenho que tomar três vezes. Agora vou tomar só em 2020. Como a vacina já entrou no calendário de imunizações, mesmo fora do período das campanhas, é possível tomar as doses. Então as meninas, ao completarem a idade de nove anos, independente da divulgação de campanha, elas podem se dirigir ao posto de saúde que a dose está disponível durante todo o ano. Os pais precisam se conscientizar da necessidade da prevenção. A faixa etária, sendo mais nova, realmente alguns pais têm esse receio se já é hora de se vacinar ou não. Mas como eu falei, a proteção só vai se completar após a terceira dose. E a vida da menina não vai mudar por conta da vacinação. Em relação a reações, às vezes as pessoas também têm dúvida. Cada organismo pode reagir de uma forma diferente e pode sim trazer alguns eventos indesejáveis. Mas que eles são raros, a gente não tem tido notificações de ocorrências desses eventos. E os esperados geralmente são leves, dor local, mal estar, que ocorre nos dois primeiros dias, assim como outras vacinas também. E para quem ainda não tomou a vacina, olha o recado da Sara. Olha menina, vocês têm que vir aqui tomar vacina.